olá tudo bem então hoje eu vou fazer uma amostra pra quem quiser confeccionar um poncho tá ele é do tamanho m a l ok dependendo do material que vocês podem utilizar vocês vão gastar 300 gramas tá agulha de três pontos 5 milímetros ok então para iniciar eu vou iniciar com 206 correntinhas aqui é só fechar com um ponto baixíssimo no primeiro ponto tá e o alfinete tem que ficar assim ó desse jeito tá bem no centro ok na metade então aqui nesse primeiro ponto eu vou fazer três correntinhas tá aqui nesse mesmo lugar mais um ponto alto e aqui novamente mais um ponto alto ok agora vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto então aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto e assim eu vou tá eu vou fazendo um ponto alto a cada ponto quando eu chegar aqui no alfinete eu venho mostrar pra vocês então olha só contando daqui ó desse primeiro ponto alto sozinho até aqui vocês têm que ficar com 102 pontos altos tá então aqui eu cheguei no alfinete ok então aqui eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar 2 no mesmo lugar 3 pontos altos 2 correntinhas e novamente mais três pontos altos a 2 e 3 agora eu vou seguir fazendo um ponto alto para cada ponto exatamente igual aqui então aqui eu tenho que ficar com 102 pontos altos altos tá contando do primeiro ponto alto sozinho até ali a outra ponta tá bom então quando eu chegar aqui vou vir aqui no primeiro ponto onde iniciei e vou acrescentar aqui mais três pontos altos tá 1 2 e 3 ok faço uma correntinha e aqui na terceira correntinha tá aqui eu faço um ponto baixo que é daqui que eu vou começar tá então aqui eu vou fazer mais três correntinhas correntinhas mais dois pontos altos ok então agora eu vou fazer mais uma carreira tá de base aqui tá bom então olha só nesse primeiro ponto que é onde tem as três correntinhas faço um ponto alto e aqui vou seguir fazendo um ponto alto um ponto alto para cada ponto tá bom então quando eu chegar aqui tá eu venho mostrar pra vocês então olha só cheguei aqui tá então aqui no primeiro ponto alto do leque eu faço um ponto alto no seguinte um ponto alto e no seguinte um ponto alto e no seguinte um ponto alto aqui no espaço eu vou repetir três pontos altos duas correntinhas e mais três pontos altos um dois e três agora é só seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto tá então olha só vai ficar assim ó tá então aqui eu fiz um ponto alto pra cada aqui eu sigo fazendo também ok então aqui para terminar vou fazer um ponto alto aqui pra cada ponto ok vem aqui nesse espaço e faço mais três pontos altos e faço mais três pontos altos tá bom uma correntinha aqui na terceira correntinha eu fecho com um ponto baixo que aí eu começo daqui tá faço as três correntinhas correntinhas e mais dois pontos altos no mesmo lugar ok agora vou começar o ponto fantasia aqui eu vou fazer as três correntinhas tá então aqui eu vou pular esses três pontos altos que faz parte aqui do cantinho tá bom então pulo um dois três aqui no quarto vou fazer um ponto alto vou fazer um ponto alto vou fazer um ponto alto sem terminar dois e três e arremata tá aqui eu faço três correntinhas vou pular um dois aqui no terceiro um ponto baixo ok uma duas três correntinhas por um dois aqui no terceiro eu vou repetir novamente três pontos altos fechados juntos ok então é assim que eu vou seguir fazendo aqui vou explicar uma coisa pra vocês que vocês vão vocês podem fazer qualquer tamanho com qualquer linha ou lã tá bom então por exemplo esse ponto ele é múltiplo de 6 mais um tá aqui ok então por exemplo você quer fazer aqui né uma outra quantidade de correntinhas então você vai fazer exemplo 6 vezes 8 igual a 48 mais mais um então aqui você vai fazer 49 correntinhas tá você vai colocar mais um aqui aqui você vai colocar mais 49 e vai colocar mais um aqui tá que vai ser essa parte aqui do leque tá bom então é só fazer o múltiplo de 6 mais um tá então por exemplo olha só contando daqui até esse ponto alto aqui tem 6 pontos então aqui tem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10 tá então até esse ponto alto tem 60 pontos então mais um então 61 ok mais um para o leque e aqui exatamente igual 61 mais um aqui no final deu pra entender aqui eu comecei com bolinha eu vou terminar com a bolinha tá aqui eu vou seguir fazendo mais três correntinhas e aqui o cantinho o cantinho não irá mudar tá são três pontos altos duas correntinhas e três pontos altos aí eu continuo fazendo três correntinhas aí vou pular 123 aqui no quarto ponto eu faço novamente a minha bolinha ok aí eu faço três correntinhas por 12 aqui no terceiro um ponto baixo tá e eu vou seguir fazendo assim até o final bom aqui eu adiantei ok agora eu vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas tá aqui na bolinha um ponto alto aqui novamente mais um ponto alto novamente mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto são três pontos altos uma duas três quatro cinco correntinhas correntinhas eu venho aqui na bolinha e vou repetir novamente mais três pontos altos dois e três uma duas três quatro cinco correntinhas aqui na bolinha novamente mais três pontos altos então é assim que eu vou seguir fazendo ok ok então aqui eu adiantei novamente tá então agora vou fazer a terceira carreira uma duas três correntinhas então aqui ó vou fazer um ponto baixo tá e vou fazer um pico de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo ok faço as três correntinhas então aqui tá eu vou repetir um ponto alto para cada ponto ok agora é só repetir novamente uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo e um pico de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo e um pico de três correntinhas fechado com um ponto baixíssimo três correntinhas e aqui eu vou repetir novamente um ponto alto para cada ponto ok então agora é só seguir fazendo assim então aqui eu vou fazer a primeira carreira tá então aqui eu adiantei vou fazer uma duas três quatro cinco correntinhas e vou fazer um aumento aqui ó tá então aqui nesse espaço um ponto alto ok ok um dois três quatro cinco correntinhas eu vou vir aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto sem terminar aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e aqui no seguinte um ponto alto sem terminar e arremato um ponto alto tá aí eu vou seguir fazendo três quatro cinco correntinhas aqui no ponto alto eu vou fazer novamente três pontos altos fechados juntos tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui vou repetir novamente então é dessa forma que eu vou seguir fazendo aqui tá assim ok então aqui vocês não esquecem tá de fazer o aumento aqui tá bom então agora tá eu adiantei o vou fazer aqui vou fazer três correntinhas aqui nesse primeiro espaço um ponto baixo um picô uma duas três correntinhas e nesse ponto alto tá vou fazer aqui meu bloquinho de três pontos altos dois dois e dois e três então aqui estou fazendo mais um aumento essas duas carreiras vão se repetir tá então quando for fazer a próxima tá eu vou fazer aqui o cantinho começando com os três pontos altos tá vou fazer as cinco correntinhas e vou fazer um ponto alto nesse primeiro espaço a mesma coisa tá que eu fiz aqui eu vou fazer aqui na próxima também aí na outra eu vou repetir novamente esse mesmo aumento tá e aqui eu continuo fazendo três correntinhas no espaço um ponto baixo e um picô ok então vocês vão repetir sempre essas duas carreiras ok essa daqui tem um ponto alto e essa daqui que eu acabei de fazer agora tá e aí vocês vão fazer lá o tamanho que vocês quiserem ok então aqui em cima da bolinha eu faço os três pontos altos aqui agora é só seguir fazendo o tamanho que vocês quiserem vai ser sempre a repetição dessas duas carreiras tá e esse ponto alto é somente aqui ó tá no cantinho ok então é isso se vocês gostaram deixe uma joinha e até a próxima obrigada beijos tchau tchau